da Câmara, porque esse é o assunto do comentário dele de hoje. Oi, professor, bom dia. Bom dia, Mara. Bom dia, telespectadores. Ontem, à tarde, eu recebi o telefonema de um velho professor de Direito indignado. E, normalmente, ele não fala comigo, mas ele falou com a ênfase tal que, desde aquela oportunidade, eu liguei-me no assunto. O presidente da República atravessou a pé a Praça dos Três Poderes, levando alguns ministros, alguns empresários e lobistas, e foi fazer um apelo ao presidente do Supremo Tribunal Federal para que haja um destravamento, uma palavra que está sendo muito usada, nas providências que estão sendo tomadas. A bem da verdade, o que é que Bolsonaro queria? O que é que ele quer? Ele quer reduzir as restrições que estão sendo feitas por conta do coronavírus. Alguns estados estão reagindo a isso e estão reduzindo e mantendo reduzidas as restrições para que nós continuemos atravessando essa situação difícil, como eu estou fazendo esse programa da minha casa. É a história do home office. Mas o presidente, nesses termos, ele tem perdido praticamente todas para os estados e municípios. Ontem, antes de ontem, ele tinha assinado um decreto incluindo, entre as atividades essenciais, ou seja, que pode voltar a trabalhar, a construção civil e o funcionamento das indústrias. Aqui nós temos um exemplo. A Confecções Guararapes, que tem colaborado na produção de máscaras cirúrgicas, a fábrica está sem funcionar. Ele colocou apenas a seção de corte e mandou o material para ser costurado lá no Ciridó. Com o decreto de Bolsonaro, as fábricas poderão, evidentemente, que dentro de determinados cuidados, funcionar, assim como a Constituição Civil. Então, ele teve muitas derrotas no Judiciário e foi fazer pressão. Não existe, na história do Brasil, nada parecido. Ou seja, o presidente que muitas vezes desce do seu patamar e foi fazer lobby junto ao presidente do Supremo. Eu não sei. Há uma certa indignação por parte da mídia. O título do editorial do jornal Estado de São Paulo de hoje diz tudo, diz lealdade. Segundo o jornal, o presidente foi de leal com o presidente do outro poder que precisa ter uma convivência harmônica e independente. De qualquer maneira, é essa pandemia que nós estamos vivendo surpreendendo a cada dia com o presidente que é uma caixinha de surpresa sem ser jogo de futebol. Ok, professor. Muito obrigada pelo comentário. Até segunda-feira. E a circulação do novo coronavírus em todas as cidades do Estado alerta para os cuidados de prevenção.